...tenor Vaz, foi da equipe da época. Temos aqui no Acre, as fotos famosas, os índios pop do mundo, também uma população muito grande, corubo isolado lá no Vale de Avari, tem uma maloca pequenininha, então são povos de tamanho expressivo. Só para ilustrar a diversidade de situações, de povos que existem, que a gente chama de isolados. Vamos passar aí. Vou tentar ser bem objetivo, para não dar muita informação e ficar em conflito. Pode botar para frente, Leila, por favor, obrigado. Aqui é a equipe lá da Massaco, só para ilustrar, foto anterior. É a equipe lá da Massaco, foto da década, final da década de 80, início da década de 90, primeiras ações de localização de isolados, ali é um servidor, o Reli, analisando tapirides isolados. Pode passar mais uma, Leila. Aí, bem, eu queria agora entrar em um outro assunto. Foi uma breve contextualização. No Brasil, é onde há a maior presença de povos isolados conhecidos no mundo. A seguir, vem o Peru. Temos aqui a representante aí, a Beatriz Huertas, que é uma especialista peruana, acho que vai acrescentar bastante ao nosso debate. Além do Peru, na Bolívia, Paraguai, Equador, Venezuela, a Colômbia, também há povos assim denominados. Então, assim, tá, se esses povos, a gente não conversa com esses povos, a gente não tem uma conversa direta, como é que a gente vai demarcar a terra para esses povos? Como é que a gente vai garantir direitos? Como é que a gente vai provar que eles existem? Se eles têm alguns casos que eles insistem, tem uma estratégia de se invisibilizar. Como é que a gente vai garantir direitos para um povo que decidiu estabelecer essa estratégia de vida? Vamos lá forçar o contato? Não, desde 1987 a gente não faz mais isso. Então, dentro dessa discussão, a partir de 1987, começou-se a desenvolver uma metodologia de campo para permitir aplicar direitos, fazer com que esses povos, esses coletivos, fossem sujeitos de direitos, sem se fazer contato. Essa metodologia, a gente aplica ela até hoje. É a metodologia de campo, de expedição, muitas horas de caminhada, registrar, sistematizar, sistematizar, registrar, foto de vestígio e tudo mais. E, assim, a gente consegue ter nuances de suas formas de expressão. Não tem essa coisa do processo de consulta, o 69 e tudo mais, como a gente não consegue perguntar para eles, mas a gente consegue ter noções de suas formas de estratégia de vida, de suas formas de expressão. Como? Fazendo expedição, coletando vestígios, identificando quem são e suas formas de expressão. Aí eu vou botar algumas fotos, a gente separou. No caso, isso aqui é de sobrevoo. A gente vê que é uma metodologia que a gente desenvolve também dentro da FUNAI, de localizar essas ocupações, os isolados, moradias, roçados, sempre a uma altura respeitosa, de forma menos agressiva possível. A gente não tira foto da cara de ninguém, sempre bem alto, com máquinas que fazem zoom. E a gente consegue obter fotos que passam alguns elementos para a gente. Tem uma série de protocolos de trabalho de sobrevoo. Tem alguns exemplos. Terra indígena Anomami. Terra indígena Anomami. Aqui, Barro de Javari. Aqui, lá no Acre. Isso aqui é um povo bem pequeno, que vive na terra indígena Uruewawau. Povo de língua possivelmente de Kawahiva. Pode passar. Cadê o... Aqui, a gente vê algumas quebradas. Como é que a gente identifica caminhos. Começa, a gente está andando no mato, a gente vê alguma quebrada. E a gente começa a tentar encontrar seus caminhos maiores e tudo mais. Algum exemplo de quebradas no mato provocadas por índios isolados. Então, a gente está andando, procurando vestígio, aí vem uma quebrada. Vamos olhar mais aqui, olha ao redor, encontra outras quebradas. Para as quebradas, uma hora, já começa a fazer caminho. Porque os índios andam no mato, muitas vezes, quebrando, muito, às vezes, quebrando pouco. Quebra aqui, quebra lá. Então, a gente vai olhando até... Se estiver perto do Tapiri, perto de um lugar de intensa ocupação, a gente encontra muita quebrada. Quebrada é uma forma de a gente se direcionar no mato para achar mais vestígio. Então, a gente vê muito esse tipo de quebrada no mato feita por índios isolados. Aqui são caminhos dos isolados também. Então, a gente encontra quebrada e, de repente, a gente encontra o caminho desse. Certamente está perto de alguma casa deles. Tudo com muito cuidado. Se a gente vê vestígio novo, a gente volta. Mas é uma metodologia de trabalho que, na verdade, vem de todo mundo que anda no mato, os próprios índios que a FUNAI aprende. Sou eu mesmo aqui que passa, não é? Aqui são os outros tipos de vestígio, retirada de mel, dos isolados também, retirada de envira, que é tipo uma fibra, uma corda que o pessoal usa, resina, enfim. A gente vai identificando, tirando foto, registrando, coordenada geográfica, e a gente vai entendendo a forma de ocupação desse povo sem fazer contato nenhum, onde ele coleta, onde ele pega mel, onde ele caça, onde ele pesca. Aqui são, aqui vê que esses, também, cortes de isolados, vê que aqui os cortes bem pequenininhos, que são instrumentos de corte metálico com pouco, que não está afiado, então fica tudo esbagalhado assim, porque não tem fio o instrumento deles, então é tudo desolado. Olha isso aqui, já falei, isolado, com certeza. Não tem dúvida que é. Não tem nenhum outro ser da Terra que usa um facão sem estar amolado, a não ser os isolados. E, muitas vezes, isolados também estão afiados, não sei como é que eles conseguem, mas, às vezes, eles conseguem afiar também. Eu ia perguntar exatamente isso, o que tipo de ferramentas que vocês encontram nessas expedições? E como é que vocês deduzem que eles conseguiram aquelas ferramentas metálicas? Ah, é assim, tem povos isolados que há séculos usam instrumentos de corte metálico, e esses instrumentos, eles duram dezenas de anos na mão deles. Então, a gente encontra, às vezes, o pessoal das equipes de campo encontram machado com um desse tamanhozinho já, de tão gasto que está. Mas, como ele não afia, ele não tem nenhuma lima, nada, aí acaba que o machado dura muito tempo, passa de pai para filho. Mas, assim, há muitos casos que eles vão, fazem saques em alguns locais, rola também. Tem casos que eles não têm tanto acesso, mas tem ali que eles pegaram na década de 80, alguma coisa que eles... Não tinha seringueiro ainda. Eles usam. É bem comum eles usarem instrumentos metálicos. Essas expedições também indicam, a gente consegue entender a especularidade dedicada a povo, nuances das suas características socioculturais, população, talvez que língua fala. Enfim, aqui é um chapéu corubo, tem uma pintura que não dá para ver direito, eu acho, mas tem uma pintura assim, de um povo isolado lá no Malho de Avarí. Isso aqui é o índio do buraco, que faz um buraco dentro do tapiri dele. Ninguém sabe até hoje o que é. No caso, não. Isso aqui a gente não sabe para que serve. O índio do buraco, esse que eu falei antes, é formado por uma pessoa, ele faz um buraco dentro da casa dele, mas é um mistério até hoje, ninguém sabe por quê, e talvez nunca se descubra por que ele faz isso. Nesse caso não é armadilha, não. Mas tem casos de armadilha também, de se fazer armadilha desse jeito também. Isso aqui é um strep. Um strep é uma armadilha, de fato, do povo isolado lá do Massaco, da terra indígena Massaco, em Rondônia. Isso aqui, o pessoal, quando encontrou, eles explicando na equipe. A gente achava que tinha um defunto ali dentro, caramba, o que é isso aí? Eles pensando, cara, a gente cava ou não cava para olhar? Cava ou não cava para olhar? A gente ficou naquele dilema, não é o que a gente faz? Se tiver um índio morto aí, a gente vai ter que saber se está morto mesmo, vai ter que chamar um... E aí ficou naquele... Não, não, cava você, não, cava você. Então, vamos lá cavar logo isso aqui. Aí, quando foram cavar, tinha castanha. Castanha. Sabe a castanha do Pará? O pessoal, ah, tanto de fresco. Então, é uma forma deles preservarem a castanha, é muito comum. O povo lá no Cauá-Riva, também lá no Mato Grosso. Cauá-Riva do Rio Pardo. E aí vai, né? Fabrício, com relação a esses contatos que vocês fazem, já chegaram a se deparar com algum tipo sem querer se deparar com eles e o tipo de contato é amistoso, é agressivo, é temeroso para eles? Depende do povo, é isso que eu te falei, depende de onde a gente falar. A diversidade... Já há casos, sim, há casos de topar com eles, sim. Infelizmente, às vezes, é raro, mas acontece, acontece. Há sempre esse risco, mas nunca teve nenhum problema de ninguém matar ninguém, não. Ainda bem, estamos vivos. Mas acontece, sim, acontece. Oi? Não, teve os contatos que aconteceram em 2014, 2015, mas foram contatos mesmo, mas de andar no mato fazendo expedição e, de repente, os indutões... Não, desde que há 20 anos, 30 anos, de expedição, desde a implementação, não conheço nenhum caso de expedição, conhece? Também não. Não, nunca teve, não. Porque, assim, a gente trabalha com muita precaução, a gente é muito noiado no mato. Insistiu em fazer o contato, mas o cara não estava feliz, andando fazendo expedição no mato, de repente, tacou o flash. Não foi assim, o pessoal aqui insistiu. Aí levou, não é? Pediu, levou. Está certo, não é? Aí vai. Aí tem, assim, também tem essa... A gente faz muita análise de moradia. Então, tem essas fotos lá na terra de Namassaco, Rondônia, que é no Cautário, terra de Norueuauau. A terra de Norueuauau hoje é uma das terras mais desmatadas do Brasil. Tem um povo isolado de tamanho muito expressivo. Eles fazem uns tapiris toscos, eles vivem realmente de boa. O tapiri deles aqui, isso aqui é Tanaru, que é o índio do buraco. Faz um tapiri mais sofisticado. Então, por essas características, a gente também entende melhor o povo. Quantas pessoas tem, ou vê fogo, quantos fogos tem. Enfim. No caso, é mais tapiri, tem casos que encontra maloca. Mas, assim, em nenhum momento a equipe encontrou os índios aqui. A equipe sabia que ia chegar lá e não ia ter ninguém. Então, foi lá sabendo, consciente que não ia ter ninguém. Se tivesse algum risco de encontro, o pessoal vai embora. A gente é regido pela paranoia. Sempre. Paranoia é segurança, nesse caso. É bom. Medo. Aqui é a cultura material, um cesto de um povo lá do Purus, Rimeirimã, muito bonito, muito bem feito. Aqui é tipo um pilão, para bater, quebrar coco, alguma coisa assim. Enfim, Cala Rivas, cestaria, que é lá no Javari. Também a gente vê as peculiaridades de cultura material de cada povo isolado. Terminando aqui, as flechas também de isolados que a gente encontra nos tapiris. Eu vou adiantar aqui, senão vamos sair daqui meia-noite. Aqui, há restos alimentares. Isso aqui é fundamental em uma pesquisa de o que eles comem, de gestão ambiental, tudo mais, de proteção da terra, saber o que eles comem. Afinal, a comida é a coisa mais importante do mundo. Então, a gente tem que entender bastante bem. Cabeça de macaco, o que é patauá, o que é tipo um açaí, mais diferente. Enfim, caças, em geral. Aqui os avistamentos. Aí acabou. Pois é, aí não tinha uma outra forma. Só que eu vou terminar aqui a minha fala, para passar logo. Não tem problema. Eu queria só passar alguns dados para concluir. Eu queria passar essa contextualização para que vocês entendam o quanto o trabalho é refinado, a gente tem muitos dados, um trabalho muito sério, nossas equipes de campo são equipes comprometidas, eu coloco a minha mão para a nossa equipe de campo. A FUNAI, muitas vezes, o pessoal tem muito preconceito com a FUNAI, mas eu lhes digo que tem muita gente séria dentro da FUNAI. se não tiver gente séria, pode ser que não tenha também, mas gente séria tem muito. Nossas equipes são super sérias, vocês podem, onde vocês forem trabalhar, podem confiar. É frente e proteção, é pessoal sério. Pode ser um pessoal meio chato, às vezes, meio subêrbo, mas é pessoal legal, sério, comprometido, e com uma metodologia muito sofisticada de trabalho. E eu queria só dar uma fala final sobre alguns dados que são bastante preocupantes com relação à proteção dos isolados no Brasil. Hoje, a gente está vivendo realmente um processo muito... Daí não sempre viveu, na verdade, povos indígenas, e hoje não menos. A gente vê com relação, por exemplo, aos empreendimentos, aos grandes empreendimentos no Brasil, na verdade, essa questão dos empreendimentos sempre regeu também a política pública, a política indigenista. No Brasil, entre 2011... Tenho que ver a minha colinha, porque eu não decoro essas coisas. Entre 2011 e 2018, a gente teve pelo menos 27 processos de grandes empreendimentos. Não é construí um galinheiro no fundo de quintal, não. É grandes empreendimentos que atingiram referências de isolado no Brasil. Pelo menos 27. 13 hidrelétricas, grandes hidrelétricas, cinco rodovias, quatro linhas de transmissão e três processos de mineração ou petróleo e gás, que atingiram, impactaram aí... Assim, impactaram, não. Alguns desses processos não saíram do papel, uma parte saiu, como Belo Monte, São Antônio e Giraus, hidrelétricas, o asfaltamento da BR-429, ao sul do Uru e Uauau, enfim. Mas, todos esses processos abrangeram 26 registros de povos isolados, sendo que sete desses são confirmados. Ou seja, a gente trabalha com uma classificação. Hoje, no Brasil, temos 114 registros da presença de povos isolados. 114. Número atualizado agora, em fevereiro, em primeira mão. 114. Desses 114, 28 são confirmados. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem três classificações. A classificação informação, referência em estudo e referência confirmada. Referência em estudo é quando a gente está com bastantes dados e a gente está fazendo expedição de campo para confirmar. Referência confirmada é quando está confirmada. A gente tirou foto, já provou que eles existem. Informação é quando a gente tem poucas informações e a gente está fazendo uma qualificação de campo, conversando com os índios, pegando relatos. Então, assim, desses 26 registros de povos isolados que os empreendimentos que eu falei abrangeiros, sete são confirmados. É um número bastante expressivo. E a gente, muitas vezes, não tem tempo. Por exemplo, a hidrelétrica lá de São Manuel, lá em Telespires, andou sem que a gente conseguisse fazer a expedição e o registro de isolados lá. E a gente não sabe. A hidrelétrica está construída. A gente não conseguiu avançar. Às vezes, o tempo que a gente precisa para trabalhar não é o tempo que, infelizmente, as empreiteiras querem. E o próprio governo daquilo que a gente representa quer também. 114 registros, 28 são confirmados. Não sei, depois me pergunta de passo. Quantas informações e quantas referências de estudo? Eu tenho que fazer, tenho que, não anotei aqui, não. Acho que é 60 informações, 28 e 26 em estudo. Com relação ao desmatamento, que é o último dado que eu queria... Só para ter noção do quanto a gente está, a gente precisa de apoio de todos os procuradores e de todas as pessoas sérias desse Brasil. Com relação ao desmatamento, a gente tem, entre 2003 e agora, 2017, 2003 a 2016, das 30 terras indígenas mais desmatadas, em 18 há registros da presença de povos isolados. E a gente fala em dois e três casos, Piripicura, confirmado, Uruéuauau e Araribóia. São terras indígenas que nesse período foram super desmatadas e há presença de isolados. Então, assim, em 2017, o desmatamento nas terras indígenas, das 10 terras indígenas mais desmatadas em 2017, em cinco terras há referência de isolados também. Enfim, a gente vive uma pressão constante, não só com relação aos povos indígenas como um todo, mas em específico aos isolados, porque eles estão isolados no meio do mato que não há problema e, pelo contrário, a gente vive realmente um problema. E, aliado à dificuldade que a Leila já passou, forma-se uma equação difícil de resolver. Mas é isso aí, minha contribuição, não vou me alongar. É? Achou? Está aí já? Eu quero. É essa aqui? Não é essa aqui, não. É essa mesmo. Eu queria mostrar isso aqui. Isso aqui é o Pirititi. Eu queria contar a história desse Pirititi. Esse Pirititi é o isolado de Pirititi lá na terra indígena Pirititi, que é vizinha à terra indígena do Aimeria Troari. Então, é um povo confirmado, é uma presença dele lá, há uma linha de transmissão que está se discutindo, passar lá, e é um que figura nesse que eu falei, nesse universo de empreendimentos isolados. Eles existem, esse Pirititi. E, aqui, é lá em uma Vale de Avaria, o Escorubo, que, depois do contato, em 2014, 2015, tem uma parte que continuou em situação de isolamento. São eles aqui. Não é que pensam, não, morreu todo mundo. Não, tem uma parte que continuou em situação de isolamento, é essa foto aqui, no sobrevoo da equipe. Aí, o último slide que eu vou botar aqui, é esse aqui, para mostrar que a gente trabalha um pouco também bastante na fiscalização em parceria com outros setores da FUNAI, notadamente, a Coordenação Geral de Monitoramento Territorial. Aqui é uma ameaça aos servidores da FUNAI, uma placa proibindo, área embargada pelo Ibama, isso é uma terra indígena, não tem nada de ser embargado pelo Ibama, é mentira do cara que está grilando isso aí, e fica proibida a entrada de pessoas, especialmente a FUNAI. A FUNAI, a FUNAI mais especial, não é? Aí, o pessoal, quando eu tirou a foto, eu mostro, meu Deus do céu. Não, nem porra nenhuma. Aí, foi lá e tirou. O pessoal da FUNAI foi lá e tirou a placa, quero ver, botar de novo essa placa aí. Não, aí, botou de novo. Bem, aqui também é na terra indígena, é na terra indígena, é na terra terrível do Rio Pardo, lá, uma pressão imensa de grilagem, madeira, enfim, uma equipe pequena, mas muito boa que a gente tem lá nessa região, na frente de proteção madeirinha juruena. Isso aqui é também na mesma terra indígena, a equipe trabalhando com a Força Nacional, fazendo a fiscalização, com o Ibama, botando placa, é simbólico, essa coisa de colocar placa para os índios e para a FUNAI é uma coisa muito importante. Aqui é o garimpo na terra indígena Anomami, que a Clarice vai falar mais profundamente no caos. Aqui é um caminhão de madeireiro que está sendo queimado aí na terra indígena Araribóia, não a fiscalização do Ibama e FUNAI. Isso aqui é nos rios Jandiatuba, onde teve uma denúncia de massacre e tudo mais ano passado. O exército, o apoio do exército, o exército também destruiu, em parceria com a FUNAI, essa operação. Isso aqui é numa região lá no Mato Grosso, que possivelmente está relato da presença de isolados, mas o processo de matamento está veloz. Não sei se a gente vai conseguir tempo de fazer esse trabalho lá. Infelizmente, mas a equipe está forte aí tentando. Acho que acabou, era isso. Queria mostrar. Essa aqui é a última, essa foto é legal. É o trabalho das frentes durante as expedições. Queria exemplificar com imagens, sempre legal. Essa terra indígena Uruguê, Uau, Uau, nas terras indígenas mais bonitas do Brasil. Aqui o pessoal arrastando o bote, lá no Purus, a flange do rio Purus. Isso aqui é lá no Vale do Javari, uma expedição também. Isso aqui é no sul do Amazonas, no norte do Mato Grosso, a equipe lá da frente, Madeirinha, que eu estava falando agora há pouco, pousando para a foto. O pessoal gosta de tirar essas fotos. E é isso aí, acabou. Eu vou passar a palavra para a próxima pessoa, que já falei demais. Obrigado. 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 Obrigado.